Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. E hoje no nosso Daily Cast, nós vamos falar sobre como viver de música. E eu quero te apresentar 5 dicas super importantes que vão fazer diferença nessa tua jornada. Mas antes de tudo, eu quero deixar muito bem claro que pra viver da música, você tem que viver pra música. Pra viver do ministério, você tem que viver para o ministério. Na minha história foi assim. Eu nunca tive esse desejo de viver da música. Eu acho que eu não sabia, na verdade, que existia essa opção. Servia o quartel e pra mim não tinha essa coisa de carreira no gospel. E eu não sabia que existia, na verdade. Na minha época, que eu conhecia, tinha rebanhão. Mas pra mim era gente que trabalhava normal e tocava, sei lá. Então, nunca considerei essa hipótese de se trabalhar da música, de viver pra música. Porque as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, eu posso usar o meu exemplo pra você. Antes de pensar em viver da música, tente pensar em viver para a música. Como é que você faz isso? A primeira coisa é colocar na sua cabeça que se você não conseguir viver da música, tá tudo bem pra você. Você vai continuar tocando ou cantando, fazendo isso que você ama pro resto da sua vida. Porque se você não consegue imaginar a hipótese de fazer aquilo que você ama sem receber praquilo, seja dinheiro, seja elogio, talvez não seja isso que você ama de fato. Mas quando você ama, você não se enxerga sem fazer aquilo. Quando eu era mais novo, a gente entrava numa Kombi e ia pro litoral de São Paulo, onde a nossa igreja tinha uma congregação. A gente entrava no carro, ia pra alguma praça. Hoje eu até vejo esse tipo de movimento, mas o que seria desse tipo de movimento se não fosse a rede social hoje? Naquela época não tinha rede social pra propagar um trabalho, pra deixar a gente famoso, pra mostrar pra todo mundo que a gente é humilde. Ou você fazia sem pretensão, ou você simplesmente não fazia. Era assim que as coisas aconteciam. As bandas geralmente juntavam dinheiro e compravam equipamento e visitavam as igrejas com aquilo que tinha. Tinha uma banda que eu lembro, chama Banda Reluz. Eu lembro que o guitarrista chamava Hipo Five. E o meu tio, tio Cid, fez muita amizade com ele e com o cantor, se eu não me engano. E era o auge pra gente. Eu falava, meu tio é amigo dos caras da banda, que incrível e tal. Essa era a nossa época. Depois que eu saí do exército, eu fiquei sabendo que um cantor chamado Rod Maia estava fazendo uma audição. O Robinho, meu amigo, já tocava com ele e pediu pra eu fazer uma gravação. Eu fiz uma gravação e mandei pra ele e fui chamado. Passei no teste, aí fiquei super feliz. Depois de um tempo fui chamado pra tocar, então, na banda Katz Barnea. E aí comecei a entender essa questão de trabalhar com a música. Porque eu tinha que viajar em dias de semana, então eu não podia ter trabalho. Faltava muito na escola. Então, acabei perdendo a escola por causa disso. Veja que as coisas foram acontecendo na minha vida naturalmente. Diferente dessa geração de hoje, que já cresce querendo ser um artista famoso. Por quê? Porque sabe que existe essa opção. Na minha época não existia. Mas vamos lá. Eu vou trazer pra você, então, cinco tópicos pra te ajudar na tua busca por viver da música. Número um tá no mindset. Eu sempre falo sobre o mindset, inclusive na consultoria que estamos pra fazer no dia primeiro. Nós vamos falar muito sobre o mindset. Porque se você não tem uma mente voltada pra viver de música, uma mente voltada pra ser um músico profissional, você não vai se enxergar como tal. Você não vai se permitir experimentar. Você não vai nem se permitir ousar dizer pras pessoas que você é profissional. Agora, tem um detalhe. Pra dizer que é profissional, você tem que ser profissional. Então, como é que funciona a mente de um músico profissional? Profissional vem de profissão. Se você é um músico profissional, você é uma pessoa que faz da música sua profissão. Logo, você tem que se posicionar como profissional. Basta olhar qualquer carreira ao seu redor e você vai ver questões como horário, compromisso. Essas coisas contam muito. Se você diz que é um músico profissional e não consegue trabalhar ou se colocar profissionalmente, se posicionar pra isso, vai ser difícil as pessoas te perceberem como tal. A postura de um músico profissional é a postura de uma pessoa que tá fazendo aquilo que ama. É uma pessoa realizada, que vive daquilo que gosta de fazer. Então, não combina, não condiz com um músico profissional tocar emburrado. Porque se você faz aquilo que você ama, por que você tá desgostoso do que tá fazendo? E se você está num lugar que não te deixa feliz, sai desse lugar e vai pra um lugar onde você possa sorrir. Ou, na maioria das vezes, você sabe que tá no lugar certo, mas é a tua mente que precisa ser trabalhada. Você precisa desenvolver gratidão pra saber que você faz aquilo que muita gente gostaria de estar fazendo. Você é privilegiado e muitas vezes chora por aquilo que não tem e não se apega no lado bom das coisas. Aquilo que você tem, o privilégio do dom, do talento e da oportunidade que te foi dada. Número 2. Seja bom no que você faz. Se você quer viver da música, você tem que ser pelo menos melhor, tecnicamente, do que as pessoas que não vivem da música. Afinal de contas, você vive pra isso. Você se prepara, você estuda. E isso me leva ao ponto 3. Preparação. Um músico profissional é um músico preparado. Porque a oportunidade na música, ela vem de repente. Alô, preciso de um músico pra amanhã. Ah, eu não sei tirar repertório. Rapaz, tem que passar a noite acordado, se preciso for. Porque você tá vivendo de um meio que funciona dessa forma. De uma hora pra outra, um músico tem um problema, uma banda tem uma falta de um profissional e você tem que cobrir. É assim que começam as coisas. E outra, se você não for humilde pra substituir, você só quer estrelar, estrelar, vai ser difícil você ter um sucesso nesse sentido. Porque todo sucesso tem um começo. Tem que ser bom e fiel no começo pra ser colocado sobre muito também. Número 4, humildade. A humildade é abrir portas. Se você é aquele músico que sai dando carteirada de profissional em todo lugar que vai, eu tenho certeza e disso eu posso te falar. Você vai fechar as portas sobre si, vai chegar uma hora que não existe mais oportunidade e opção pra você. Você vai afunilando, afunilando as opções, vai chegar uma hora que você vai ter que ir por aquilo que te oferecerem. Porque você mesmo fechou as portas das oportunidades pra você. As pessoas tem que te querer, as pessoas tem que ter prazer em ter você por perto. E ninguém tem prazer em andar com uma pessoa soberba. A soberba precede a queda. Então se você se coloca como uma pessoa vaidosa, extremamente vaidosa, soberba, arrogante, você vai fechar as portas sobre você. Vai chegar uma hora que você vai implorar por uma oportunidade. Vai pagar pra tocar ou pra cantar. Sem contar que a humildade é uma das características que você encontra em Jesus. Paulo diz, seja meu imitador como sou imitador de Cristo. Se você imitar Paulo ou Cristo, você vai ter que ser uma pessoa humilde. Vai buscar a humildade que é fruto do Espírito. Ou você não tem o Espírito em você. Então, se esse for o caso, é melhor você nem trabalhar com música cristã, nem com ministério. Vai ser um músico profissional da noite, do sertanejo, ou seja lá a área que for. Não tem problema nisso, tá tudo certo. Você só precisa fazer a sua escolha. E cada escolha que a gente faz tem seu custo, tem sua demanda. Pra terminar, número 5, proatividade. Se você é aquele tipo de cara que gosta de ficar falando, que só faz aquilo que foi combinado, porque você é profissional, eu vou te dar uma certeza. Tua carreira não vai durar muito tempo. Uma das maneiras de você manter um emprego ou manter uma carreira, seja ela qual for, principalmente a arte, é você fazer mais do que aquilo que te pagam pra fazer. Agindo dessa forma, você se torna uma pessoa indispensável, uma pessoa necessária. E não é o mal necessário, é o bem necessário, o bom músico necessário. As pessoas têm que entender que nos momentos de crise, você é a última pessoa a se abrir mão. Porque de fato, as pessoas abrem mão de músico. Antigamente, as bandas de pop, de sertanejo, viajavam com beck, vários instrumentos. Eram bandas de 20 pessoas. Hoje em dia, com a tecnologia, você coloca tudo isso num playback e anda com 6 pessoas. Se você não for essa pessoa extremamente necessária, aquela pessoa proativa, que veste a camisa do trabalho, que faz mais do que te pagaram pra fazer, de repente, arrumar as tuas coisas e perceber que um outro músico precisa de ajuda, ir lá e ajudar esse músico, se indicar pra passar o som do cantor ou coisas parecidas, você pode ser esse tipo de pessoa que eu tô falando. Nessa minha caminhada, eu já tive todo tipo de postura. E eu posso falar pra você que ser uma pessoa proativa e vestir a camisa do trabalho vai te dar longevidade profissional. Vai fazer com que os teus trabalhos permaneçam. Vai chegar uma hora que todo mundo vai te querer e você vai escolher com quem vai trabalhar. Imagina o privilégio. Fazer uma coisa que você gosta e ainda poder escolher com quem trabalhar. Isso é um privilégio pra poucos. E que você seja uma dessas pessoas. E um tempero que eu vou deixar de bônus aqui, nesse vídeo, é o amor. O amor é o tempero que pode dar gosto ao seu trabalho. Se você não faz com amor, você precisa encontrar uma maneira. O que que tá faltando pra você gostar realmente daquilo que você faz? Será que você é o tipo do cara que quer resultados antes de trabalhar? Então você precisa mudar uma chave no mindset. Ponto número um. Você tem que primeiro amar o que faz e fazer e se doar. Construir uma reputação e uma autoridade. Pra que as pessoas percebam quem é você. Percebam o talento que você tem. E aí vão te querer pela personalidade, pelo seu caráter. Além da música. A autoridade se constrói. E isso leva tempo. Tome muito cuidado. Zele por aquilo que Deus te deu. Porque de um minuto pro outro, você perde aquilo que você demorou anos pra construir. Espero que você tenha gostado desses conselhos. E eu quero fazer um convite pra você. No dia 1º de junho, eu vou dar uma consultoria no meu escritório. E é uma consultoria pra cantores, músicos e ministros de louvor. Pra líderes de banda e etc. Se você quer obter melhores resultados no teu trabalho, no teu ministério, na tua carreira. Vem passar 10 horas comigo no dia 1º. E se você não for de São Paulo, eu vou fazer uma segunda reunião no dia 15. Essa reunião vai ser online. E mesmo que você for de São Paulo e quiser participar da reunião online. Às vezes você é do interior de São Paulo. Ou tá num trabalho. E mesmo que você seja de São Paulo, mas de repente vai tocar, vai trabalhar. Você pode se matricular na consultoria. E assistir depois a gravação. Porque a data do dia 1 vai ser presencial. Mas depois no dia 15 a gente vai fazer um encontro online. E esse encontro online vai ficar gravado. Porque a gente faz por Hangout. Ou por Skype. Ou por Zoom. Alguma ferramenta de streaming. Que deixe gravado lá pra você assistir todo o material. E ter acesso ao material didático também. Então, o detalhe é que nós temos apenas 5 vagas pra cada reunião. Pois eu vou fazer isso no meu escritório. Eu faço questão de ter as pessoas pertinho de mim. Ali numa mesa redonda. E eu vou trazer também várias ferramentas. Com a metodologia do coaching. Neurociência. Psicologia positiva. Muito estudo bíblico. E muito mais. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Ou desse podcast. E você pode clicar. Que esse link vai te levar até um grupo de interesse do WhatsApp. Ali você vai saber mais detalhes. Tudo sobre a nossa consultoria. Tá bom? Participe já. E corra. Porque como eu disse. São poucas vagas. Então você precisa garantir a tua. Clica no link. Vai pro WhatsApp. E fala comigo. Se você gostou desse vídeo. Deixa teu joinha. E ative a notificação. Pra você ficar sabendo quando eu posto. Deus te abençoe. E até o próximo Daily Cast. Tchau, tchau.